A Câmara de Vereadores de Maceió entregou ao governador em exercício e presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Clever Loureiro, o título de cidadão honorário de Maceió. A homenagem é uma proposta dos vereadores Marcelo Palmeira e Galba Neto. A cerimônia foi realizada no Palácio República dos Palmares. É motivo de alegria para a Câmara de Vereadores de Maceió poder conceder esse título de cidadão honorário, esse grande alagoano, na verdade, nascido em Pernambuco, mas que com 35 anos de magistratura aqui no estado de Alagoas, já construí um nome, um nome respeitado na sociedade, na cidade e no estado como um todo. Para toda a Câmara, para toda a composição, a nova legislatura é um prazer muito grande. A gente poder fazer esse reconhecimento de toda a história do desembargador Clever Rego Loureiro é uma satisfação para a sociedade maceióense. Clever Rego Loureiro nasceu em 1952, na cidade do Recife, capital de Pernambuco. O título de cidadão honorário de Maceió é uma honraria em reconhecimento aos serviços prestados aos cidadãos maceióenses. Só em Maceió, no período do primeiro galo de magistrado da 13ª vara e de desembargador, que já tem nove anos de desembargador, então isso soma-se a 23 anos de serviços prestados a Maceió. Então isso é uma gratidão muito grande que eu tenho pela Câmara de Vereadores de Maceió, em face desse reconhecimento.